Eu sou empresário e vaqueiro, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mas amo gado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar moito e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Sou gado sobrando no pasto, esporta de fama Cavalo, boi de moral e gato sobrando na cama Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mas amo gado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mas amo gado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Isso é regato dos teclas de ao vivo O meu carrão é diferente, meu carro é referência Pra puxar moito e sair numa potência Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema E gato sobrando no pasto e esporta de fama E gato sobrando na cama Vem comigo Eu sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mas amo gado e jibão Sou vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Sou vaqueiro, empresário, adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda, mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário e vaquejado é meu esquema Fazendo até uma vontade, dinheiro não é problema Isso é regato dos teclas de ao vivo É show! E dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário? Eu disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário? Vai! É Renato dos teclas, é horrível, é show papai Que aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo na mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no borrosão Aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo na mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário que chegou no borrosão Foi dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário? Eu disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário? Eu disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, ou foi o empresário? Eu disse dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, Renato e o empresário? Se é Renato dos teclados é ouvir Pontearam algas belas Que aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo pela mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, chegando pra razão Que aonde ele chega, é logo respeitado Pega logo pela mesa, a galera vem do lado A parra é garantida e não tem pra ninguém não Eu tô falando do empresário, chegando pra razão Dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Eu disse o dinheiro no bolso, as gata do lado E quem foi que chegou, foi o empresário Vai De céu viva É show papai É Renato dos Teclas de Banda Olha o doutorzinho Aí vai Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido com o filho papaizinho Vai É o viva É show papai Foi o meu pai que me fez assim De motelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim De motelar de rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, o noite e dia No meio da pitaria Renatinho estourou Toda arrumada Só com as top do lado Sou raqueiro A fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho É Renato dos Tecnólogos ao vivo Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariguerim Que a minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a série de noite e dia No meio da pitaria Renato e o estourou Toda arrumada Só com as toques do lado Sou raqueiro A fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Vai Isso é um vídeo É Renato do Estatulado É show papai Vai Daqui a pouco tem que pegar Da elevada Banda do Joe Show O meu cavalo E a espora vai curar É festa aqui no setembro É mais a mança no morão Mulher bonita tem de carraba Oh 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 Isso é porrota e vaquejada É festa do interior Oh 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 Isso é porrota e vaquejada É festa do interior A casa do vaqueiro É o seu caminhão Vai escutar seu raio Ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão A casa do vaqueiro É o seu caminhão Vai escutar seu raio Ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Essa é a vida do vaqueiro patrão Oh 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 Isso é porrota e vaquejada Olha que vai tojendo o gado Que o vaqueiro estourou Olha que vai tojendo o gado O vaqueiro aboiador Olha que vai tojendo o gado Que o vaqueiro estourou Renato dos teclados Show papai E o meu cavalo já tá pronto Eu tô de bota aí chato A rocha mamãe E a estoura vai furar Eu tô aqui no sertão Pois nós amamos só no morão Olha que bonita tem de carrada Oh 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 Olha que vai tojendo o gado Vaqueiro aboiador A casa do vaqueiro é o seu caminhão Vai escutar seu raio Ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Que essa é a vida do vaqueiro patrão A casa do vaqueiro é o seu caminhão Vai escutar seu raio Ele tem um paredão Mulher bonita não falta no seu colchão Que essa é a vida do vaqueiro patrão Oh 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 E vai tojendo o gado O vaqueiro aboiador Que vai tojeir no gado que o raqueiro estourou Olha que vai tojeir no gado o raqueiro aboiador Olha que vai tojeir no gado que o Renato estourou Isso é Renato dos teclados é ao vivo, pausar a obra dela É show! Isso é o vivo, vai! A minha vida é só farra e é só corrupção E da boa é de sopeiro, só vim na pregação Um dia na balada, bebendo o esquivão Em meio da mulherada me manchando de batalha Eu sei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Levou meu coração e acho que eu tô com problema Esse tal de amor tá acabando o meu esquema Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Isso é Renato dos teclados é horrível É a minha E é só curtição Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Em meio da mulherada me manchando de batalha Eu sei que dessa vida nunca fosse sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Levou meu coração e acho que eu tô com problema Esse tal de amor tá acabando com o meu esquema Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Ainda boa é de sopeiro, mas eu tô apaixonado Isso é Renato dos Teclados é o vinho, é show papai Balderá Guasbela Mulher deito na cama, e o boi deito na faixa Eu disse é show, aquele é show, olhar da mulher dentro na cama E o boi Renato vai deitar na faixa Meu caminhão parece hotel americano, tem frigorba spa Vai, vai, mulher, lotando meu cavalo, a belusa é o terror da vaquejada Quarto de milho encosta, toma poeira na cara Fica-pia, machada, um sozão, tá pipocando Cerveja, reino, gulha, mulherada encostando Basta a minha presa e leva pro caminhão O Chibó de Estrela, tchê, 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 tchê Faixa eu disse é show, rocha mamãe Ré, tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Ré, tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Ré, tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Ré, tchô, boiada, mulher, deito na cama E o boi vai Isso é renato dos teclados É o que é show, papai No caminhão parece hotel americano Tem frigo abaixo Ré, tchê, 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 tchê Fica pia, machado O sonzão tá pipocando Cerveja vem, engolha a mulherada encostando Rasta a minha presa e leva pro caminhão Que eu chego a destralha Tchê, 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 tchê Paixão, eu disse é show, roqueiro É show, boiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Tchê, roiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Tchê, roiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Eu disse é show, roqueiro Tchê, roiada, mulher, deito na cama E o boi deito na faixa Vai Isso é o vivo É renato dos teclados Vai, tá, vai A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Queria tá com ela Ela quis, foi o vaqueiro A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Queria tá com ela Ela quis, foi o vaqueiro Ela quis, foi show Ela quis, foi show Tá, porque com o vaqueiro Coisa pra fazer amor Foi show, ela quis, foi show Metendo brilhante Doida pra fazer amor Se tu quer fazer amor Pode vir um vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Se tu quer fazer amor Pode vir um vaqueiro atualizado O vaqueiro não tá sozinho Olha, o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminhão Tá pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra caminhão Tá pro seu caminhão E ela quis, foi show Me pagante com o vaqueiro Doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show Ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Pra curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor O Ser Renato dos Tecane vai me alfim, vai A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis, foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria tá com ela, ela quis, foi o vaqueiro E ela quis, foi show E bagulho com o Renato doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir O Vaqueiro atualizado, o Vaqueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir O Vaqueiro atualizado, o Vaqueiro não tá sozinho Olha, o Vaqueiro tem que ter Tuas paixão, uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão Mas o Vaqueiro tem que ter Tuas paixão, uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão Mas ela quis, foi show Tuas paixão, um Vaqueiro doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Mas ela quis, foi show, ela quis, foi show Tuas paixão, um Vaqueiro doida pra fazer amor Foi show, ela quis, foi show Bebendo um brilhante doida pra fazer amor Faltaram águas belas 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 Balneário Águas Bela